a Selic ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos, com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, muito boa tarde para todos vocês que estão acompanhando aqui a programação ao vivo da BNC News. Bem-vindo ao BNC Stock dessa segunda-feira. Eu sou Debra Oliveira e a gente vai atualizando vocês aqui de todas as informações do mercado financeiro do início dessa tarde. Tudo que está movimentando as bolsas aqui no Brasil e do mundo. E a gente começa já falando sobre os números do mercado financeiro, né? Trazendo um pouco aqui do nosso telão do Profit da Nelógica, nosso Profit Ultra aqui da Nelógica, para atualizar vocês e como que a gente está aqui com o índice Ibovespa nesse início da tarde. 0,44% de alta e 116.345 pontos. O Ibovespa que segue lutando para poder manter 116 mil pontos, está conseguindo aí ficar na espatamar. Muito ajudado ali com o apoio do setor de commodities. A gente tem Vale e Petrobras aqui no volume de negociação, liderando essas altas. E isso, claro, já faz o índice ficar ali no positivo. Pelo menos nessa segunda-feira é o grande suporte que a gente está vendo aqui do índice Ibovespa, setor de commodities com Vale e Petrobras. Aí também a gente tem alguns papéis aqui, alguns bancões, Bradesco subindo agora. Natura que sobe nesse momento 0,96%. Em relação à Natura, vem a notícia ali de que o conselheiro, o conselho já tinha autorizado para que eles vissem alguma movimentação em relação decidisse sobre a The Boreshop. E aí isso já vem movimentando positivamente o papel desde o início da manhã. Sobe 2% agora, tá? Aí na ponta negativa a gente tem o setor de varejo, setor mais sensível a juros. Existe uma grande expectativa no mercado quanto a uma definição melhor sobre a magnitude do aperto monetário, na verdade do afrouxamento aqui no Brasil. Isso já acaba fazendo o preço ali nos setores que são mais sensíveis aos juros, tá? No dólar futuro a gente também tem alta 0,49%. Moeda americana que segue cravada nos R$ 4,90 desde o finalzinho dessa manhã. Isso aqui no Brasil, tá gente? Mas falando agora das bolsas lá na Europa que já fecharam, fecharam em alta, beneficiadas aí por uma recuperação nas ações de tecnologia e por um ambiente mais otimista em meio às medidas ali da China para poder apoiar o mercado de ações. Os reguladores chineses reduziram pela metade a taxa de 0,1% sobre a negociação de ações. Além disso, as taxas para negociação alavancada por meio de conta margem também foram reduzidas. Os mercados europeus também reagiram de forma positiva aos discursos do Jeremy Powell, do Fed, e da Cristina Lagarde, do Banco Central Europeu, na última sexta-feira em Jackson Hole, que não alteraram a perspectiva para a política monetária nas duas regiões. O mercado aguarda agora os PMIs finais de agosto, o PCI, que vai sair essa semana, e também o payroll, dado é importante, que pode sinalizar o rumo dessa taxa de juros lá nos Estados Unidos. São os próximos dados, então, que vão influenciar nas decisões dos bancos centrais e a gente vai atualizando vocês aqui, é claro, ao longo dessa semana. Agora, voltando para o Brasil, para falar um pouco de cenário corporativo, eu falo sobre PicPay. O banco digital, que é controlado pela JIF Investimentos, vai iniciar a segmentação da sua base de clientes nesse ano. Os 34 milhões de clientes ativos serão inseridos em faixas de acordo com a renda em um sistema similar ao dos bancos, mas que no mundo das fintechs ainda é uma novidade. Para a instituição, isso reforçará a fidelidade da base. O movimento acontece depois da integração da base de clientes de varejo do banco original do mesmo grupo. Essa integração trouxe mais um milhão de clientes ativos e cerca de 3 bilhões em depósitos e investimentos. As informações foram dadas ao broadcast pelo próprio CEO da fintech, que falou de uma outra mudança importante no atendimento. Os clientes foram colocados em carteiras, ou seja, passaram a ser atendidos por gerentes em um sistema totalmente digital. Então está aqui, deixa eu só trazer para vocês aqui os setores, no setor bancário, para poder a gente dar uma olhada de como que a gente vem aqui nesse momento. A gente tem a maioria do setor em alta, os bancões, Banco do Brasil Lidera no Alto Azul Setor, Itubo e Baradesco também subiram bastante, Sambi 11 sobe 0,93%, porém os bancos digitais hoje estão caindo. Vou até mudar para esse lado de cá para ficar mais fácil para vocês verem aqui no nosso telão. A gente tem Banco BTG, a gente tem Bpac11 caindo, o Banco Pan também caindo aqui, o Bpac3 está caindo 0,61%. E, gente, olha só, começa daqui a pouco o Warren Institutional Day e o repórter Gabriel Monteiro está acompanhando os bastidores desse evento. Veja os detalhes. Boa tarde, Débora Oliveira. Estamos acompanhando os bastidores, a organização deste primeiro Warren Institutional Day, organizado pela Warren Hena, e que trará grandes nomes da política e também da economia brasileiras. É o caso de Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central Brasileiro, e também de Gustavo Guimarães, que é secretário executivo do Ministério do Planejamento. Também participarão deste grande evento Marcos Lisboa, José Roberto Mendonça de Barros e também Gilberto Kassab. Eu falo a primeira edição porque a Warren Hena já está disposta a fazer este evento de forma recorrente e anual. Então, chegaram com tudo aqui, trazendo informações e, claro, essa perspectiva mais apurada, trazida de grandes nomes, dos principais nomes da economia, diretamente aos investidores e aos investidores institucionais. A gente acompanha as gravações por aqui. O único painel que terá transmissão ao vivo será o do Roberto Campos Neto, a partir das 2 horas e 15 minutos, inclusive, com transmissão daqui a pouquinho, aqui na programação da BMC News. É isso mesmo, Gabriel Monteiro. A gente vai transmitir aqui na íntegra essa fala do Campos Neto Espanhol que ele vai participar por lá. Fiquem aqui ligadinhos na programação da BMC News para conferir na íntegra o que o presidente do Banco Central do Brasil vai falar durante este evento. Logo mais, 2h15 da tarde, eu chamo, é só o Campos Neto começar lá, a gente chama aqui para poder trazer a fala na íntegra do presidente do Banco Central aqui no Brasil. Agora vamos chamar ele por aqui, Lucas Florencio, analista da Gai de Investimentos. Ele que está por aqui, vai trazer análises técnicas para a gente entender um pouco dessa movimentação da Bolsa aqui no início da tarde. Lucas, muito boa tarde para você, obrigado por estar aqui me acompanhando nessa segunda-feira. Semana começando, o índice Ibovespa conseguindo manter aqui no patamar positivo, muito apoiado, deixa eu até diminuir meu monitor de mercado aqui, muito apoiado com o setor de commodities como Petrobras e Vale fazendo com que a Ibovespa consiga defender esse patamar dos 116 mil pontos. Mas qual que é a tua análise, o que você fala aqui para mim em relação a essa segunda-feira, esse início de semana? A gente tem dados muito importantes que podem acabar impactando a movimentação da Bolsa, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Só que hoje a gente viu realmente um certo otimismo lá fora. Aqui o apoio de commodities, ou seja, o cenário totalmente positivo, mas me chamou a atenção que a gente tem juros subindo, dólar subindo, toda a movimentação aí que a gente sempre coloca o pezinho ali atrás. E quer queira ou quer não, a gente vem de quedas bem recentes, né? Ô Lucas, boa tarde. Boa tarde, Débora. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui, então, para mostrar para vocês o meu ponto de vista, tá? Bora lá, então. O índice aqui, Ibovespa, que me chamou a atenção é que ele conseguiu abrir acima do fechamento da semana passada, né? E é uma região importante que, ficando nessa área, eu vejo ela com uma possível retomada para buscar os 120 mil, tá? O gráfico semanal, a gente tem um movimento de tendência de alta muito bem desenhado, fazendo topos e fundos ascendentes aqui nessa região. Ele tentou fazer o rompimento desse topo, ele voltou para buscar a área de suporte da média de 20 períodos na região de 114 mil. E agora, se ele ficar nessa região aqui, abre espaço para buscar 120, que é uma região importante também. Lá no meu gráfico de área, né, tem um desafio. Por quê? Depois daquelas quedas que nós passamos ali, as últimas quedas que foi um pouco, foi até histórica, né? Ele deixou uma resistência nessa região de 117 mil. Ele voltou para tentar perder o fundo aqui em 113 mil e buscar 110. Mas ele abre justamente nessa região que eu mencionei para vocês, que foi acima do fechamento semana passada. Então, ganhando foigo para tentar retomar o movimento de alta e responder aquela tendência do gráfico de área. Posso dar uma gajinha no dólar aqui para já comprometer? Eu ia ser a minha próxima pergunta para a Tira sobre esse dólar, porque a gente viu, na verdade, nos últimos dois pregões praticamente uma lateralidade. hoje aqui subindo o dólar nesse momento, mas veio também de uma queda muito importante na semana passada o câmbio, né? Tiago, então vamos lá dar uma analisada nesse câmbio de início de semana. Maravilha. O dólar, no gráfico semanal, eu gosto sempre de olhar o gráfico semanal para fazer um filtro, eu vejo uma tendência muito forte de baixa, o mercado fazendo topos e fundos descendentes, mas nos últimos períodos nós tivemos sim um movimento mais lateral, validando o que você comentou. A região de 4,78 até 4,9 é uma região que ele ficou um pouco preso, entrou fluxo na semana ali por volta do dia 31, finalzinho do mês de julho, até a região de 5, aqui 4,98, 4,99, que é uma região de resistência. E aí ele voltou o fluxo vendedor. No gráfico diário, a gente ficou preso, né? Preso deixando aí um movimento mais lateral, desenha um padrão de reversão, como se fosse o ombro, cabeça a ombro da análise técnica aqui, e se ganhar essa região aqui por volta de 4,90, 4,80, eu vejo o dólar buscando uma região de 5,2. Mas, assim, a análise é até a perspectiva dos bulletin focos, que faz uma projeção do dólar para o final do ano, nós temos ali por volta de 5, então eu vejo também o dólar, se ele não conseguir passar essa região aqui, perdendo força para ficar cada vez mais lateral entre a região de 4,90, 4,80, e aí a gente tem que ter um viés um pouco mais técnico para conseguir projetar para os próximos dias que ainda não vejo esse viés, tá? Perfeito, vamos falar um pouco, Tiago, sobre essas altas, ou, desculpa, Tiago, Lucas, sobre essas altas e baixas, eu já estou antecipando aqui, o Tiago daqui a pouco vai estar aqui com a gente também, já está aqui no pensamento na telepatia, hein? Deixa eu só trazer aqui essas altas e baixas do dia. A gente tem na ponta negativa começar falando sobre a queda, né? O setor de varejo é sempre mais sensível aos juros, a gente já tem visto aqui esse setor sofrendo bastante desde o período da pandemia, veio muita expectativa de se conseguir, né, Lucas, recuperar um pouco esse setor de varejo, veio essa questão aí da taxa básica de juros também, a gente esperava ali algo que destravasse melhor esse setor, mas ainda é um setor que vem sofrendo bastante bem penalizado. Tem muitas empresas ali bem descontadas, eu queria entender um pouco do teu olhar, se em relação ao setor você está aí olhando para algum papel especificamente, mas também que a gente pudesse fazer o análise de via, que é a maior queda nesse momento, 5,81%, né, a queda de via no índice Bovespa, Lucas. Maravilha, ela teve uma queda significativa, né, eu preciso achar até um suporte aqui técnico que eu não encontro, né, pelo valor que ela se encontra, e aí eu posso observar que ela está no suporte pelo distanciamento das suas médias, né, da sobrevendida, tem um preço bem longe da média que está na região de 2, a média de 20 períodos, que acompanhou a sua tendência nos últimos períodos, e também a média de 200 períodos que ficou lá pela faixa de 8 reais. Então, assim, o mercado está mostrando que ele está muito pesado, sobrevendido, deve-se um descanso, e, assim, não tem como a gente ter uma perspectiva de novas quedas, o mercado, ou não fazendo essa reversão para buscar a região de 1,50, 1,77, ele pode lateralizar nos próximos dias aí para tentar ver se faz uma retomada, mas o mercado ficou bem pesado. Um ativo que eu observei em paralelo à via foi a Magazine, que nós até comentamos uma compra na região de 2,80, buscando o alvo aqui na região de 3, que ela alcançou, e agora ela volta a ficar um pouco mais lateral, sentindo o peso do setor. Débora. Perfeito, maravilha, já ótimas análises, agora vamos para a ponta positiva. Minerva está liderando altas agora, 3,44%, mas o setor de frigoríficos, a gente tem praticamente o setor inteiro, inclusive, em alta nessa segunda-feira. A gente também tem, deixa eu mudar aqui para o setor de frigoríficos, a gente também tem JBS aqui subindo, 1,73% em relação ao JBS, a gente viu aí a notícia, a companhia que anunciou o lançamento de debêntures, BRF também está subindo 1,7%, a gente tem Mafrig também em alta, o setor acumula maioria, tem acumulado perda no ano, Lucas, mas já que está ali nas altas do dia, blocão ali subindo bastante de frigoríficos, qual que é a tua análise sobre o setor, principalmente, então, o JBS, que teve essas debêntures sendo anunciadas nessa segunda-feira? Olha, para a JBS eu vejo um padrão de retomada para compra, ela passando a região aqui de 18,99% a 19,01%, eu vejo essa retomada de compra para buscar o próximo topo na região de 20,25%, que seria aí a paralela do canal de alta que ela vem fazendo nos últimos períodos, nós podemos observar essa paralela aqui que casa justamente com a região de 20,25%, o que ela não pode é perder, que seria uma proteção na região de 18,04%, então, dentro do setor, JBS é um ativo que eu já estava observando para buscar essa compra, Débora. Minerva também, como que você está o teu olhar para a companhia, que Minerva aqui no índice vem realmente liderando altas no setor de frigoríficos, Lucas. Vou dar uma guardinha aqui, ficou bem interessante também, ela deixou um pullback na média de 20 períodos na região de 10,55%, 10,50%, retoma esse movimento comprador agora para buscar 11,25%, e se conseguir passar essa região de 11,25%, o próximo alvo seria em 12,54%, então, assim, também valida aí esse fluxo de compra, o que não pode é perder a região de 10,30%, que aí desconfigura essa tendência de alta, que ela está bem desenhada, até projetei aqui Fibonacci, do último movimento comprador que tivemos ali entre o início de junho, para retomar até a região de 12,54%, que seria 100% de Fibonacci, e passando essa região de 12,54%, eu vejo um próximo alvo até 14%. O que precisa agora é só romper essa região de 11,30% que seria esse topo anterior que fez um descanso saudável na média de 20 períodos, e observando, obviamente, essa região de 10,55%, se perder essa região aí desconfigura totalmente esse movimento de compra que está entrando no setor. Perfeito, Lucas. Agora vamos falar sobre os papéis que estão aí trazendo o maior volume de negociação, que é o setor de commodities, Vale, Petrobras sempre fica ali, hoje, por exemplo, a gente tem aí sustentando, ajudando o índice Ibovespa a manter esses 116 mil pontos. Começando pela Vale, alta de 1,53% agora para a companhia, e eu falo dela porque a gente tem queda no minério de ferro, o setor aqui, local, vem descolado um pouco dessa queda da commodity, ainda tem toda essa questão lá na China, Evergrande hoje, voltando inclusive as negociações lá em Hong Kong, caiu bastante, papéis mais de 80% de queda, é claro que toda essa situação da crise imobiliária lá na China pode acabar respingando aqui, mas a gente tem a Vale hoje no positivo, Lucas. Exato, a Vale, ela está em uma região de suporte no gráfico semanal, é um ativo que eu já venho comentando também nos últimos períodos, eu vejo, se ela não segurar nessa região de suporte, ela pode perder a área de 60% e depois buscar até mais ou menos 55%, que é uma região que para mim vai estar muito interessante para pensar num viés comprador, por enquanto ainda tem um receio de compra no ativo justamente pelo potencial de novas mínimas, ele está desenhando um padrão aqui de correção a favor dessa tendência de baixa que aconteceu depois que foi divulgado seus resultados, uma correção que vem acompanhando a média de 20 períodos, que pode sim dar continuidade. Para eu pensar em compra no ativo, ter um viés comprador, eu acho que do ponto de vista técnico seria um pouco mais arriscado porque ainda não houve essa entrada de fluxo, eu esperaria romper a região de 63 e 80, fazer um movimento de alto, depois descansar confirmando a tendência para a gente conseguir pegar uma correção a favor dessa tendência de alto que seria esse movimento que eu espero. Caso contrário, perdendo essa região aqui por volta de 61 e 65, valida o movimento para baixo para buscar até os alvos de 56 e 55, que seria a projeção desse movimento de queda que eu consigo fazer aqui para baixo através de Fibonacci e aí nessa área podemos ficar um pouco mais atento com uma possível reversão do ativo porque aí sim vai estar sobrevendido e aí eu vejo a possibilidade de entrada de fluxo comprador. Perfeito. E sobre a Petrobras, a gente tem hoje um petróleo Brent bem com uma certa volatilidade, vários momentos durante o período da manhã a gente viu o petróleo Brent subindo, depois devolvendo tudo, cai, agora mesmo está caindo 0,20%, o WTI sobe 0,21%, está acima dos 80 dólares o barril do Brent, Petrobras também vai seguindo aqui no positivo, o gráfico, na verdade, de Petrobras vem aparentemente muito mais positivo e otimista do que qualquer outra coisa, né, o Lucas? Exato. A Petro está respeitando muito bem essa tendência de alta, no semanal está um pouquinho já esticado das médias, a gente já começa a ficar observando isso, mas ela segurou bem nos últimos períodos depois que aconteceu aquela notícia, aquele boato sobre a Petro que foi por volta aqui de 30,77%, parecia que ela ia fazer uma reversão nessa data específico dia 15 do 8, mas o mercado segurou na região de 29,72% e aí a gente conseguiu projetar o alvo desse movimento de acumulação de força que aconteceu até mais ou menos 31,50% que buscou esse alvo para quem está comprado no ativo tem que observar a região, deixa eu colocar aqui até a seta, para não perder essa região de 30,61% porque ela tem espaço para buscar novas máximas ganhando as máximas aqui na região de 32,50% e eu vejo ela com potencial de buscar 34,48% 34,50% que seria aí a projeção de Fibonacci desse último movimento comprador aqui de uma visão mais macro Débora, tá? O ativo está um pouco esticado, mas para quem está comprado dá para surfar um pouquinho mais aí se não perder essa região de 31,75% Maravilha Lucas, agora mudando de setor vamos lá para o setor de educação eu estou vendo que no setor de educação na verdade a maioria está seguindo em queda hoje porém a gente tem um grupo tem o Anima que subiu no 4,62% do setor em relação a Anima eu vi que saiu aí uma recomendação de Deep Morgan o banco classificou o Anima como top pick no setor educacional com a expectativa de recuperação do ensino presencial devido aí a sua readequação do corpo docente redução de despesas gerais e administrativas e de bolsas de estudo o preço-alvo de Deep Morgan para a Anima foi de 6,50 reais o papel está agora 3,85 belo upside hein Lucas você vê isso no gráfico tem esse espaço aí todo? Então a Anima ela está numa região de suporte e aí com essa indicação que é um player significativo no mercado e no gráfico semanal também está numa região de suporte que é a média de 20 períodos então o mercado com essa retomada de compra eu vejo o potencial a gente pode projetar o ativo para buscar até a região de 6,27 e depois até 7 reais pelo gráfico diário nos próximos dias pode ficar um pouco mais lateral porque ela ainda tem um patamar a buscar aqui bem ser que é a região de 4,20 que é uma região interessante que é a média de 20 períodos que está inclinada para baixo ainda o que desconfiguraria esse otimismo essa perspectiva aí seria se ela romper essa região de 3,50 e aí se perder essa região de 3,50 aí pode configurar esse possível movimento de alta e buscar novas mínimas mas ganhando essa região de 4,20 eu vejo sim a possibilidade de uma retomada compradora principalmente pelo gráfico semanal que está descansando na média de 20 períodos depois que entrou esse fluxo de compra para buscar novas máximas que seria a região de 6,20 depois 7 reais Perfeito mudando novamente aqui de setor aéreas e turismo e aqui eu trago aéreas e turismo eu vou querer Embraer para que você faça aí o análise que a única alta está indo na contramão Embraer mas aqui tem notícia tá gente está subindo 2,33% tem notícia de que Embraer estaria vendo ali também a construção ali de aeronaves lá na Índia ou seja o mundo inteiro começa a dar uma olhada aí para esse mercado na Índia para a produção industrial por lá Embraer depois dessa notícia vem subindo 2,27% a 18,91 reais então de lado eu vou querer Lucas que a gente possa trazer aí uma análise em relação a Embraer a companhia e também na outra ponta aqui quem vem liderando perda CVC a gente teve todo esse embrólio aí né junto primeiro veio o Uber depois depois da Urbi veio um dos três milhas né isso tudo vem impactando ali o setor muita gente que estava planejando viajar já de malas prontas Lucas fica com prejuízo na mão hoje a gente tem aqui CVC tá caindo 2,20 a Air Sky também tem alta do dólar isso acaba desfavorecendo claro um pouco o setor é um triga que a gente precisa também considerar né mas então vamos lá trazer a sua análise gráfica aí para o setor de aéreas e turismo nesse momento Lucas Maravilha Debra a Embraer pra mim aqui no gráfico semanal tá acumulando força acima da minha média de 200 períodos que é uma média que determina o sentimento do mercado né então ela conseguiu ser vencida e aí esse movimento comprador agora faz um descanso nessa região de 18,20 o rompimento da área de 19,85 abre espaço para buscar 26,23 que seria a próxima resistência aqui anterior tá isso pelo gráfico semanal então assim é uma projeção um pouco mais longa e pelo gráfico diário ainda tá no movimento de acumulação de força né validando esse racional do gráfico semanal né e aí um ponto mais conservador seria o rompimento de 19,75 para quem busca compra no ativo esperar o mercado fazer um topo novo por volta de 21 e fazer um descanso deixando uma figura de continuidade para validar esse racional e retomar aí o movimento de compra a favor do semanal tá o ativo tá acima das médias isso mostra assim o sentimento de compra que pode sim tentar retomar esse movimento até os 26,23 agora a CVC a CVC aqui pra gente já tá bem pesada né o gráfico diário por exemplo tá longe das médias buscando a região de 2,20 tá sobrevendido aqui pra gente bem distante das médias a média de 20 longe da média de 200 períodos deve sim uma retomada aí pelo menos ou um descanso depois dessa queda significativa o gráfico semanal também né vem de uma queda desde da semana dia 12 do 6 até agora caiu praticamente aí deixa eu só pegar o percentual aqui pra mostrar pra vocês boa parte 57% então assim já deve uma correção tá também sobrevendido mas por enquanto não vejo pensar em compra no ativo porque não tem fluxo de compra então pode ficar preso no ativo aí até ele tentar fazer uma reversão o que pode acontecer aqui é que ele ficar um pouco mais lateral pra conseguir respirar e de repente voltar aí a buscar foi o de alta tá mas o ativo tá bem pesado vamos lá agora falando sobre Pets Lucas porque a gente tem aquela máxima no mercado né sobe no boato desce no fato a Pets o que que acontece Pets tinha saído ali né a notícia de que iria ter uma fusão tava estudando já já teria entrado em contato com o banco de investimento pra ver a fusão ali com a Cobase essa fusão já vem sendo estudada já vem sendo falada e repercutida não é de agora mas aí hoje antes mesmo da abertura do mercado o Pets negou essa fusão negou que tem aí qualquer tipo de negociação emitiu um comunicado ao mercado desmentindo a qualquer tipo né trouxe o fato relevante desmentindo qualquer tipo de negociação em relação a Cobase pelo menos por enquanto mas mesmo assim papel que demorou um pouco mais entrar em negociação entrou depois de leilão né e aí ficou agora ainda tá em alta 2% de alta pra Pets 5,51% mesmo com o boato sendo né desmentido ainda segue em alta alta foi até maior logo no início da operação e eu tô prestando atenção aqui que nesse gráfico de Pets é um dos poucos papéis ali que veio nas últimas janelas de IPO o papel já perdeu bastante valor desde quando fez IPO pra cá isso aqui eu tô no gráfico né mensal pra poder a gente dar uma olhada Lucas o papel tá 5,52 centavos eu queria que você pudesse trazer essa análise porque foi um papel que perdeu bastante valor desde o IPO né existe algumas especulações em cima eu queria saber na tua análise gráfica se a gente pode de repente ver novamente esse papel conseguir retomar pelo menos aquele preço ali de IPO maravilha a Pets 3 eu passei até uma compra ela na região de 5,21 chegou a buscar o risco retorno 2 pra 1 que foi exatamente na região de 5 aqui e 70 hoje ela abre abaixo da minha média de 20 que tá inclinada pra baixo junto com a 200 forçando o mercado aí a fechar esse gap da abertura né mas nós temos uma região de suporte por volta aqui de 5,45 que pode segurar o preço e se passar esse 5,45 o próximo suporte seria exatamente na mínima desse movimento que nós buscamos ali na região de 5,10 pra retomar o movimento de compra aí de forma significativa você mesmo comentou que seria aí alguém não viés mais de longo prazo né o que nos deixa um pouco pessimista assim da parte técnica Débora é que o mercado ele respeita ciclos né e os ciclos que nós estamos observando nesse momento no gráfico semanal é um ciclo de acumulação segundo a teoria de Dow o ciclo de acumulação é um ciclo onde o mercado fica muito mais lateral esperando aquela entrada de fluxo financeiro por parte de players aí que pensam em fazer o investimento mais com longo prazo então pra quem é investidor por exemplo pessoal física tem que ter um pouco mais de atenção nesses momentos por quê porque ainda não há uma definição de que o mercado tá em tendência de alta por exemplo aqui ó quando o mercado tava em tendência de baixa fazendo esse movimento de tendência bem configurado pra que haja essa perspectiva a gente precisa que o ativo consiga romper a região de 6,65 até mais ou menos 7 fazendo o primeiro movimento de alta e aí sim realizando um descanso pra gente conseguir opa agora sim entrou o investidor o movimento pode retomar a favor dos compradores iniciar um processo de retomada a favor dessa tendência de alta por enquanto no gráfico semanal eu vejo o ativo muito mais como um processo de acumulação e no gráfico diário tentando retomar o movimento pras máximas talvez pra conseguir fazer esse movimento que eu projetei explicando de uma forma mais educacional do que a parte técnica da Débora tá bom? Perfeito Lucas descompartilha a sua tela quero me despedir aqui de você gente a gente tava aqui com análises técnicas do Lucas Florencio ele que é analista da Guide Investimento Lucas muito obrigada excelentes análises a gente fez um verdadeiro estudo aqui pra quem tá acompanhando a programação da BMC News ao vivo lembrando que a gente também tá pela Vivo TV pelo canal 579 então pra vocês que tão ligadinhos nessa programação ao vivo né vamos lá agradecimento aqui pro Lucas Florencio espero contar com você sempre aqui também nesse BMC Stock muito obrigada mesmo viu Lucas até mais eu que agradeço Débora um ótimo trabalho obrigado sempre um prazer estar com vocês sucesso abração viu tchau 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 é isso aí a gente vai ficando por aqui eu sigo de olho aqui nesse índice Bovespa deixa eu fechar o papel da Pets aqui que a gente né vem trazendo essa ótima análise aqui do Lucas nesse momento a gente continua olha só gente Bovespa sobe ainda tá subindo 0,48% 116.398 pontos finalzinho do dia a gente vai vendo também como vai ficar esse volume de negociação do índice Bovespa né no dólar futuro a gente também tem alta agora 0,59% de alta moeda americana que segue cravada aqui nos R$4,90 tá a gente que vem acompanhando esse movimento esse movimento de alta da moeda americana desde o período da manhã permanece assim não mudou o cenário no índice Bovespa a gente tem aqui deixa eu trazer aqui pra vocês ainda nessa variação né diária a gente tem via liderando perdas vem também o grupo também de varejo de construtor além de varejo de construtoras MRV por exemplo aqui caindo 3,28% setores mais sensíveis aos juros é o que a gente tem visto aqui liderando essas perdas do índice nessa segunda-feira segunda-feira que semana que começa ainda né com finalzinho de agosto e que vai terminar já com início do próximo mês então a gente né vai atualizando vocês ao longo da semana de como que a gente vai ficar com esse índice que veio né de uma grande tendência de queda começou a reverter isso na semana passada na ponta positiva Minerva que vai subindo 3,15% por enquanto tá tá aqui nessa alta com papel a 10 reais 79 centavos Natura em seguida Embraer também tudo tem notícia ali como eu já vinha atualizando pra vocês né em relação a tudo isso tá pra poder a gente ficar de olho aqui a gente tem Rodrigo Pacheco também ali falando nesse momento ele que disse que pro início de outubro teremos condições de analisar o relatório da reforma tributária do Senado essa é uma pauta aí que deve permanecer no cenário durante toda essa semana é o cenário político pauta reforma tributária reforma administrativa reforma ministerial tudo isso pode acabar fazendo preço aqui na nossa bolsa é a grande expectativa e durante essa semana tem o arcabouço ainda pra poder passar então aqui no Brasil a gente fica de olho em Brasília lá nos Estados Unidos a gente fica de olho em dados importantes PCI Payroll inclusive que podem dar o direcionamento para a decisão do FED podem acabar fazendo aí alguma diferença na decisão final do Banco Central lá nos Estados Unidos e a gente vai atualizando vocês falando em Estados Unidos a gente tem todas as bolsas por lá subindo Dow Jones sobe agora 0,64% SP500 sobe 0,61% Nasdaq subindo agora 0,77% nesse momento eu vou para um rápido intervalo comercial na volta tem muito mais aqui BMC Stock inclusive Roberto Campos Neto ao vivo pra vocês não sai daí BMC News informação que gera valor o que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News são 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão independência e jornalismo sério não estamos plugados em nenhuma instituição financeira isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés sem conflitos de interesse ser a ponte entre as notícias empresas especialistas e os investidores tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor informação que gera valor você sempre vai encontrar na BMC News conheça a Brasil Paralelo o único streaming que oferece uma experiência completa que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir somos o grupo de comunicação que produziu Brasil A Última Cruzada a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar pro seu passado junte-se as mais de 600 mil famílias que assinam a ABP entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura O que impacta a economia e o mercado global Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas pra ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir Eu, Paula Moraes estarei com você de segunda a sexta às nove e meia da manhã no BMC News BMC News Informação que gera valor BMC News Informação que gera valor Estamos de volta e uma última informação aqui pra vocês notícias que chegam agora aqui pra mim Olha só Uma espuma fez com que a CEDAI interrompesse o fornecimento de água no Rio de Janeiro a suspeita de crimes até então O que acontece? Se fornecimento de água que é da principal estação de tratamento do Rio de Janeiro foi interrompido na manhã dessa segunda-feira em razão da presença de uma espuma de origem ainda desconhecida no Rio Guandu De acordo com a companhia Estadual de Águas esgotos a CEDAI O sistema Guandu atende mais de 10 milhões de pessoas e a medida foi tomada para poder garantir a segurança hídrica da população A Delegacia de Proteção do Meio Ambiente foi acionada já para poder verificar as informações de um possível lançamento de material químico na bacia do Rio Guandu Durante a madrugada técnicos da CEDAI identificaram a existência de uma espuma anormal nas águas do Rio A previsão da companhia é que a captação seja reestabelecida até o final dessa segunda-feira Mesmo assim o abastecimento só deve ser totalmente normalizado em até 72 horas O titular do departamento de Meio Ambiente Proteção ao Meio Ambiente disse que toda uma equipe já está no local que não se descarta uma hipótese ainda de crime que isso está sendo investigado que vai se tentar identificar então exatamente o que aconteceu quem são os responsáveis e também de que material se trata exatamente essa espuma que está lá no Rio das amostras inclusive que já foram coletadas as ações devem ser rápidas para poder garantir a segurança hídrica da população foi o que disse então o delegado Wellington Vieira titular da DPMA né então aí 10 milhões de cariocas sem água no momento por causa de uma espuma que a CEDAI não descarta uma suspeita então de crime bom voltando aqui Tiago Ribeiro investidor profissional e consultor de investimentos é quem está comigo agora para poder a gente falar um pouco mais sobre mercado inclusive sobre o setor de celulose muito boa tarde para você Tiago eu gosto bastante também de falar um pouco falar um pouco sobre Suzano a Suzano que há alguns dias já vinha trazendo a expectativa de aumento do preço da celulose em setembro hoje é um dia que acaba sendo um pouco favorável tem alta do câmbio a gente sempre vê as companhias estão mais atreladas ali as exportações se beneficiando quando a gente tem um alta do câmbio e a Suzano além de tudo tinha essa questão do preço da celulose previsto para poder aumentar em setembro setembro já bateu na nossa porta está aí nessa semana né então enquanto alguns analistas vêm divergindo sobre os futuros das ações eu queria entender o teu ponto de vista né por exemplo a gente teve uma organização ali apontando que o preço da celulose já está em linha com o que vinha projetado para manter compra inclusive da ação da Suzano já o BBI tem um certo ceticismo em relação a esses ativos e você Tiago qual que é a tua opinião qual que é a tua visão aí da Suzano nesse momento já quase né na expectativa ali já quase virando é o preço dessa celulose anunciado por eles boa tarde Débora obrigado pelo convite um prazer estar falando com vocês aqui da BMC é basicamente a minha visão é um pouquinho diferente dos analistas em geral que cobrem Suzano assim de todo o seu site porque os analistas aqui no Brasil costumam analisar não a Suzano mas analisar a celulose então de acordo com o preço que eles preveem da comodice de oferta de demanda eles colocam lá um target de preço-alvo para a Suzano olham o câmbio também jogam no Excel e plotam isso a minha visão de Suzano é uma visão bem de longo prazo assim é uma empresa que existe há mais de 200 anos a maior produtora de celulose do planeta produz mais de 20% da celulose do planeta uma das maiores donas de terra do Brasil uma empresa que é a mais competitiva no mundo do que faz e por uma questão uma vantagem competitiva que é estrutural que é basicamente o Brasil ter terra sol e água então o eucalipto aqui fica em ponto de corte em 6 a 7 anos enquanto em outros países que competem demora o dobro isso para fazer o giro na terra além disso a gente tem uma oferta de terra no Brasil que hoje em dia é menor mas ainda é bem relevante comparado a outros locais do mundo aqui as usinas as celulose conseguem ficar próximas a florestas o que diminui o custo de frete da madeira enfim são inúmeras vantagens competitivas que a Suzano tem como negócio que eu gosto bastante além de ter o que você disse é uma exportadora então uma empresa para você ter noção o crédito da Suzano ela paga menos do que o governo brasileiro a nota de crédito dela é melhor do que a do governo brasileiro por quê? porque ela tem menos risco de crédito mesmo que o governo a dívida dela é 5% ao ano em dólares travada por 10 anos então é um negócio que eu gosto muito para quem quer preservar capital em um bom negócio por boas pessoas com um bom controlador eu acho a Suzano um negócio fantástico um dos melhores do Brasil para se investir e a visão de longo prazo é muito positiva a empresa ganha muito com a regulação do mercado de carbono ganha muito com a substituição de plástico por embalagens ganha muito com o aumento de renda per capita em países da Ásia e Sudeste Asiático porque o consumo de papel higiênico é totalmente atrelado correlacionado à renda da população então é uma empresa segura para se investir com excelentes ativos é um modelo de negócio irreplicável não tem como fazer outra Suzano num preço hoje que precifica uma commodity no low do ciclo que é o que a gente está vendo agora e a commodity falando um pouquinho dela ela tem uma enquanto minério eu acho que a maior parte de boom de consumo de minério de ferro já foi consumo de celulose para frente por esses fatores que eu comentei anteriormente eu acho que vão fazer a demanda por celulose cada vez mais aumentar então basicamente a tese de Suzano como eu vejo ela é um pouquinho assim bom aí a minha pergunta eu vou fazer advogada do diabo Suzano ou Clabin eu acho que sempre tem essa dúvida aí do investidor eu quero saber o teu raciocínio se vale também para Clabin Clabin que também tem hoje o setor inteiro está em alta Clabin também vem acumulando alta anual como você mesmo falou a gente viu já passando por um bom de commodities em relação ao minério de ferro celulose ainda pode começar ainda a engatar essa tendência de demanda então esse mesmo raciocínio vale para Clabin? vale sim eu gosto dos dois negócios acho que os dois negócios são excelentes porém a Suzano ela é mais focada em celulose e a Clabin em papéis e embalagens a Clabin a grande vantagem dela é a flexibilidade o que eu quero dizer com isso basicamente a Clabin é uma das poucas empresas da bolsa que tem 13, 14 anos seguidos de crescimento de resultado operacional por quê? porque se está melhor produzir papel cartão ela produz papel cartão se está melhor produzir celulose ela produz celulose se está melhor produzir embalagem ela produz embalagem então essa flexibilidade na cadeia produtiva faz ela navegar bem em qualquer cenário além disso ela produz muito papel ondulado e normalmente papel ondulado anda muito em linha com o PIB então a Clabin no cenário de Brasil e melhor ela tende a ir melhor que a Suzano porém a Suzano é um bicho basicamente tem outros negócios dentro de papel mas a Suzano é mais focada em celulose e é a melhor empresa do mundo em celulose então são bichos diferentes mas são dois negócios que eu gosto bastante e tenho na minha carteira pessoal aqui e dos clientes que eu acompanho então são dois negócios excelentes mas com essas diferenças pontuais tem um trigger que a gente precisa considerar quando a gente fala das papeleiras que é o dólar e quando a gente quer fugir um pouco dessa volatilidade dessa questão da valorização dos valores hoje a gente está acompanhando um cenário positivo em relação a isso para as empresas que estão mais ligadas a esse tipo de exportação que acaba fazendo ali preços para a Suzano por exemplo para a Clabin e para quem quer fugir um pouco disso Irani o que você me fala Irani é um bom negócio também mas o que acontece a Irani ela não tem a parte de celulose ela é mais focada em embalagens e assim com o preço em que Suzano e Clabin estão negociando hoje com a taxa interna de retorno de vista que essas ações têm com bom histórico com management e etc e a Irani performou super bem aí olhando últimos 12 meses eu prefiro estar alocado em Suzano e Clabin acho que são empresas melhores do ponto de vista de governança com mais histórico enfim eu acho que o acionista está bem servido com o Clabin e Suzano nesses níveis de preço atuais acho que não precisa ir para a Irani eu prefiro os dois negócios pela flexibilidade da Clabin e pela competitividade absurda que a Suzano tem em celulose nesse setor de commodities você falou inclusive um pouco sobre minério que você acredita que está chegando ali já no final de ciclo no final de boom de demanda como a gente vem acompanhando celulose já falamos bastante bem por aqui mas e petróleo ainda só para poder a gente fechar essas commodities que são ali as mais óbvias normalmente que a gente sempre vê ali negociação e sempre vê o interesse dos investidores e o petróleo porque lá fora a gente tem visto hoje por exemplo é um dia que o Brent vem oscilando bastante operando entre altas e baixas qual que é o teu olhar para o setor e aí olhando para o setor doméstico aqui mesmo para o Brasil qual que seria a companhia que a gente poderia ter ainda alguma oportunidade algum upside interessante para os investidores Tiago Débora analisar petróleo eu acho que está quase tão difícil quanto analisar dólares a gente viu há um ano atrás analistas falando que o petróleo ia para 150 dólares aí quando o petróleo começa a cair os analistas já revisam o preço para baixo aí ele começa a subir e revisam para cima enfim o petróleo além de a gente tentar descobrir o PIB potencial do mundo porque o petróleo é basicamente isso o quanto o PIB vai crescer e a oferta além do ponto de vista de demanda que é muito difícil achar tem questões de oferta que tem um cartão internacional que é o OPEC que define quanto vai ser produzido pelos principais países produtores do mundo de petróleo e tem questões geopolíticas que são impossíveis da gente considerar e que afetam totalmente o preço do petróleo então eu acho que analisar o petróleo eu acho muito difícil porém tem empresas de petróleo aqui no Brasil bastante competitivas a Petrobras é um bicho um pouquinho diferente porque tem a parte de derivados distribuição de combustível interferência política que todo mundo sabe o negócio parece bastante barato mas é muito difícil saber até onde vai a mão do governo e nas junior companies nas empresas menores a gente tem por exemplo PetroRi que é um case consolidado ali com muita entrega de resultado que já entregou bastante mas ao mesmo tempo mais bem precificado pelo mercado atualmente na minha opinião e você tem 3R e PetroRecôncavo mas enfim se eu tivesse uma posição no setor não tem seria em 3R porque está muito barato mas tem desafios operacionais a empresa tem que mostrar para quem veio uma empresa que tem campos relevantes tem uma reserva de petróleo relevante mas tem que tirar esse negócio debaixo da terra e vale então o mercado hoje em dia coloca muito desconto nas reservas 3R 3R é a empresa mais barata de petróleo mas para ser barata tem que tirar o petróleo do chão então hoje em dia eu não estou alocado no setor mas se tivesse alguma posição para estudar enfim seria 3R maravilha maravilha deixa eu trazer aqui para o pessoal inclusive o setor só para poder a gente dar uma olhada de como que a gente está nesse momento no setor de petróleo a gente tem Petrobras aqui liderando altas Petro 4 sobe 0,75% Petro 3 também está subindo agora aqui 0,63% nesse momento Prio também sobe a gente que vem falando aqui sobre está aqui o Prio está subindo 0,65% 3R por enquanto cai um pouco 0,63% está bem dividido o setor e como eu falei para vocês no petróleo hoje a gente vem acompanhando certa volatilidade a gente tem agora o Brent caindo 0,04% mas subia até mais cedo e a gente tem o WTI agora subindo 0,41% a 80,16 dólares mas o fato viu Tiago só para poder eu trazer uma análise tua mais completa mas aí em relação mesmo a cenário mais macro pegando um pouco do que a gente está vendo da movimentação dos bancos centrais lá fora que vem já nesse movimento que vem ainda nesse movimento de aumento de juros aqui no Brasil tem sido ao contrário inclusive daqui a pouquinho a gente vai ter o presidente do Banco Central aqui do Brasil Roberto Campos Neto falando ao vivo no evento que está acontecendo lá na Warren a gente vai transmitir isso aqui ao vivo para os nossos telespectadores mas de olho no que está acontecendo lá fora os bancos centrais apertando ali realmente continuando nesse aperto monetário a China trazendo toda essa economia travada que não consegue se travar de jeito nenhum pelo contrário só vem surgindo cada vez mais problemas ali agora de novo o setor imobiliário que volta a explodir novamente qual que é o maior risco desse cenário econômico lá fora aqui no Brasil no que pode realmente espigar ou seria agora a oportunidade mesmo olhar para o Brasil para poder fugir do que a gente está vendo acontecer lá fora Tiago qual que é a tua visão legal Débora sua pergunta eu vou um pouquinho mais para trás para tentar contextualizar um pouquinho nossos telespectadores que é o que no início do ano a grande questão era a política brasileira medo do novo governo etc a narrativa do mercado é que o Brasil ia caminhar junto para a argentinização venezuelização e aí o governo também não contribuindo declarações horríveis ali e aí esse cenário se acalmou um pouco do ponto de vista político seja pelo Haddad ter desempenhado um papel melhor do que o mercado esperava seja pelo Congresso Nacional botando limites claros e jogando duro com o governo Brasil foi aqueles meses ali de maio o Brasil andou bastante bem e lá fora a questão parecia estar mais apaziguada e aí com o Brasil bem a gente começou um ciclo de queda de juros de 0,5% acima até do que o mercado esperava e aí as pessoas começaram pô agora que a bolsa vai mesmo e aí essas duas narrativas muito fortes começaram a surgir no mercado da China desacelerando todos os dados da China estão bem negativos indústria atacado serviços balança comercial tudo isso está bem negativo e nos Estados Unidos uma economia mostrando resiliência a inflação não se controlando e também um rebaixamento de rating por parte da FIT que levou dúvidas ao mercado sobre a capacidade dos Estados Unidos de honrar suas obrigações e com isso o juros de 10 anos subiu então hoje o panorama de risco aqui da bolsa brasileira está mais vindo de fora do que internamente essa questão dos juros americanos em alto e da China e o Brasil principalmente pela questão o juros americanos impacta o mundo inteiro e o Brasil por ser um país emergente tem como principal parceiro comercial a China sobe com essa questão chinesa porém vou te contar que eu estou começando a alocar em setores da bolsa brasileira ligados à China porque commodities a gente tem que comprar quando as notícias são negativas e commodities no low do ciclo e agora o mercado com a China indo mal o mercado precifica que a demanda por commodities por exemplo metálicas vai cair o preço dessas commodities cai e por consequência o preço dessas empresas que produzem commodities cai então a gente vê por exemplo uma CBA que produz alumínio bastante barato valendo menos que o custo de reposição dos seus ativos só o parque gerador de energia da CBA já vale mais de uma vez o que a empresa está valendo em bolsa hoje uma CSN e os em Minas também a preços bem interessantes para quem tem que olhar de longo prazo a própria Vale que nesse preço a Vale já está precisando em um minério a 80 70 e poucos dólares então assim nunca você vai comprar um ativo bom barato no cenário de Sérgio Brigadeiro uma dessas variáveis você vai ter que dispensar para conseguir comprar então esses riscos no cenário macro geram oportunidades para a gente alocar recursos também e falando assim de forma macro se eu fosse um ET o ativo que talvez eu mais gostaria de comprar seria Brasil em especial Bolsa Brasileira eu acho que Brasil está muito barato olhando obviamente longo prazo e ciclos longos é inclusive até eu vi uma atualização aqui de retirada da saída de investidores estrangeiros aqui eu vi aqui que os dados mostram que no mês de agosto até o momento houve 12 bilhões de retirada 12 bilhões de reais de retirada no acumulado do ano está aí positivo em 11,7 bilhões de reais lembrando que a gente tem um mercado um pouco menor 12 bi de real que saíram aí a gente pode dizer que não é nada comparado aos cerca de 12 bi e meio de dólar ou seja se a gente olhar lá para fora no caso fazendo essa comparação do mercado externo com esse mercado aqui mas o fato é que a gente tem visto também essa oscilação do investidor estrangeiro espero que venha mais vezes olhar com bons olhos aqui o Brasil que sempre quando a gente fala do investidor estrangeiro olhando para Brasil grita logo ali o setor de commodities é sempre esse olhar do investidor estrangeiro né Tiago o Brasil é conhecido lá fora a gente tende a valorizar muito o Brasil a gente acompanha mais Brasil então a gente acha que o Brasil é muito importante mas para os investidores estrangeiros o Brasil basicamente é uma fazenda uma fazenda que além de produzir commodities agrícolas produz minério petróleo e celulose tá então a gente teve um fluxo de estrangeiros forte aqui foi aquele movimento de alta da bolsa foi feito por estrangeiros né porque basicamente investidores locais não estão conseguindo comprar bolsa fundos de ações continuam a tomar resgate então está tendo mais de tirada que aportes em fundos de ações fundos multimercados mesma coisa fundos de pensão não conseguem nem olhar para a bolsa tá porque as metas autoriais que eles têm eles conseguem cumprir ainda com o juro longo que está aí pessoa física só perdeu dinheiro com a bolsa nos últimos anos está totalmente machucado e não quer saber de bolsa fez um monte de besteira por conta de um monte de coisa aí né influência enfim gente que não sabe o que está falando então esse fluxo interno vai vir mais quando a Selic nominal cair porque a curva de juros já precifica a queda da Selic mas o CDB da pessoa física LCI LCA só vai vai cair a rentabilidade quando a Selic cair e aí quando a pessoa estiver vendo ali sua aplicação não rendendo mais 1% ou mesmo tão famoso 1% ela vai procurar formas de alocar o capital de forma mais eficiente porém a gente sabe né que a pessoa física normalmente chega para pagar a conta da festa então provavelmente deve chegar atrasada e já com a bolsa em outro patamar de preço do que o agora então eu acho que esse cenário de risco é só uma possibilidade de entrada em bolsa que está dando nesse momento Tiago Ribeiro enfim quero agora pedir as suas considerações aqui para os nossos telespectadores quem está aqui nos acompanhando inclusive para que você deixe aí já uma sinalização essa semana está aqui começando com o final de agosto mas foi o mês de agosto mais rápido que eu já vi ele nos últimos anos normalmente agosto demora muito para acabar mas acabou super rápido a gente já começando então já na sequência vindo setembro por aí já começa tem uma quebra de fim de mês início de mês ou seja qual que é o call que você deixa para os investidores para quem está olhando agora para a bolsa brasileira para esse cenário como você mesmo disse que vê a bolsa mais barata realmente aqui no Brasil qual que é o teu recado final para os investidores o que a gente deve deixar no radar lembrando que a gente tem Brasília que deve pesar muito no cenário nessa semana e dados ali bem importantes nos Estados Unidos que deve também acabar fazendo preço com certeza essa semana né Tiago sim eu acho que o mais importante para o investidor hoje são duas coisas uma é diversificação eu acho que com a bolsa barata desse jeito não precisa concentrar risco é um erro que muitas pessoas físicas cometem querem dar a grande tacada e normalmente empresas da moda das redes sociais e costumam ali perder dinheiro nisso então o primeiro recado é diversificação e o segundo pensar em quais negócios aquela pessoa realmente gostaria de ter no seu patrimônio as pessoas as pessoas às vezes veem um ticker né Débora puta via 3 amiglu 3 ou susb3 e a pessoa acha que aquilo ali é um ativo que fica todo dia subindo e caindo mas por trás daquilo tem um negócio e se as pessoas às vezes soubessem o negócio que está por trás provavelmente não iriam ser sócios elas preferiam ser sócios de negócios sólidos como susano clabin ao invés de negócios que não são tão bons na minha visão como varejo eletrônico algumas empresas enfim então as empresas as pessoas procurarem saber o que está por trás dos stickers da bolsa quais são aqueles negócios quais são as pessoas que gerem qual o histórico de resultados daquele mesmo enfim é tratar a bolsa como um investimento empresarial e não como um ativo especulativo eu acho que evita bastante parte das besteiras aí que acontecem é verdade mesmo bom recado ótimo aí ótimo aliás recado para o pessoal que está nos acompanhando Tiago muito obrigada pela tua companhia aqui conosco na nossa programação da BMC News agradeço aí a parceria como sempre espero você mais vezes sempre aqui na nossa programação seja sempre bem-vindo obrigado um prazer estar com vocês obrigada Tiago tchau tchau e deixa eu atualizar vocês que estão aí nos acompanhando de como que a gente veio com o Ibovespa aqui nessa tarde 0,49% de alta para o Ibov aos 116.408 pontos é como a gente tem a bolsa brasileira aqui nesse momento tá no dólar futuro alta também 0,68% moeda americana que segue cravada aqui nos 4 reais em 91 centavos boa parte dessa alta aqui inclusive do índice Ibovespa viu que desde de manhã vem conseguindo em alguns momentos até oscilou perdeu um pouco ali os 116 mil pontos mas a gente tem o setor de commodities ajudando bastante aqui vale Petrobras um positivo desde o início do dia então isso acaba favorecendo bastante aqui o cenário favorecendo o índice Ibovespa para conseguir manter esse patamar de 116 mil pontos tá lembrando que lá fora também a gente tem um cenário um pouco mais otimista com todas as bolsas lá nos Estados Unidos subindo bem da Aldione subindo 0,65% S&P 500 subindo 0,63% NASA que é a bolsa da tecnologia por lá subindo 0,80% ou seja cenário positivo por lá é claro que tem dados muito importantes para serem divulgados como eu falei a agenda é pesada essa semana nos Estados Unidos payroll que deve sair no final da semana a gente também tem um PCI que será divulgado a gente sabe que o FED gosta bastante de olhar para esses dados inclusive essa questão do trabalho lá o mercado de trabalho isso tem feito bastante diferença aí também pode fazer principalmente para a próxima reunião do Banco Central americano então é importante a gente ficar de olho muita coisa ainda para poder rolar durante essa semana lá fora e aqui no Brasil como eu falei para vocês a gente tem Brasília muitas votações ali muitas coisas pendentes para poder acontecer pautas importantes das reformas que também vem sendo já cobrada bastante cobrada pelo mercado e que isso claro pode também fazer diferença na decisão do Banco Central aqui no Brasil muito se tem falado sobre essa reforma administrativa sobre essa reforma tributária no final das contas isso tem feito aí bastante diferença para as decisões do Banco Central Campos Neto já vem falando muito nisso por falar em Campos Neto ele que vai estar daqui a pouquinho começando a falar no evento da Warren Day a gente está lá ao vivo fazendo essa cobertura e a gente vai trazer o Campos Neto ao vivo aqui para todos vocês para a gente entender o que vem realmente ali de lá na verdade o que o Campos Neto vai trazer se ele vai trazer ali alguma sinalização o que ele vai falar em relação a essa agenda que vem em andamento ali a gente pode ter ou não alguma sinalização a gente vai acompanhar isso aqui ao vivo na programação da BMC News por isso você que está aí na nossa programação nos acompanhando pelo canal 579 da Vivo continue aqui com a gente em qualquer minutinho a qualquer minuto a gente vai ter aqui o Campos Neto ao vivo para todos vocês e o que pode vir principalmente aí então a gente ficar atento à Brasília porque como o Campos Neto já dizia essa agenda toda tudo que está acontecendo principalmente no cenário fiscal pode fazer diferença sim no Copô então vamos lá ao vivo agora ouvir Roberto Campos Neto presidente do Banco Central do Brasil entendeu?